Senta aqui, lá vem gameplay, galera! Continuando com Don't Starve hoje. Beleza, já começa o tocino, alegria. Cara, tô até com medo de colocar continue, cara. Olha minha sanidade e minha vida. E me fala, você acha que eu tenho chance? Eu vou morrer, cara, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Preciso criar alguma coisa aqui antes que eu morra. Stonewall, pig house, pig house, rag, beard cage, hum, interessante. Cobrestone, wooden floor. Eu vou fazer um chão de madeira, qualquer coisa pra eu parar de ficar louco. Quer ver? Vou fazer um sinal. Vou pôr um sinal aqui, ó, pra ninguém entrar na minha base. Então, beleza. Qualquer porcaria tá valendo, galera. Não tem mais, meu Deus! Opa, posso fazer coisa nova aqui? Pitfork, vai, faz um pitfork. Isso, garoto. Não preciso disso agora. Ah, dá pra tirar o chão. Interessante. Ô, rapaz. Demorou. Vamos pegar essas porcarias todas aqui. Beleza, beleza. Vamos plantar, plantando tudo aqui. Quantos que eu tirei? Quatro. Eu tenho mais semente, né? Tem. Vamos pegar. Cara, eu quero fazer uma birdcage. Tá estragando essa merda. Bom que eu fertilizo aquela porcaria lá. Em cima. Cadê? Aqui. Eu preciso de geladeira, mano. Eu preciso explorar. Mas pra isso, eu preciso catar o resto das coisas aqui. Sei lá. O que é isso aqui? O que eu faço? Faço um muro, né? Um muro de madeira. Ai, que beleza. Ai, que bonita. Você vai me fuder na hora que eu quiser fugir dos cachorros do satã. Você vai ver se não. Beleza. Vamos fazer... O que eu faço agora? Dragon Fruit. Dragon Fruit. O que eu faço com Dragon Fruit? Hmm... Eu ouvi falar dessa planta já, cara. Eu ouvi falar que ela é boa. Boa. Que ela é boa. Só não sei como que eu faço ela ser boa. Mas tudo bem. O que eu faço com ela? Com o milho aqui? Uma morça também? Não. Dois morça ou não? Isso aqui? Isso aqui. Vai. Põe um jerk. De monstro. Delicinha. Tá, caramba. O que porra é essa? Não. Pera aí, vagabundo. Pega agora, não. Durian. Guarda aqui. Beleza. Eu vou guardar... Não, seu filho da puta. Para de comer as coisas, cara. Por que eu sou indecente? Filho da puta que ele é, cara. Meatballs. Tá valendo, tá valendo. Ah, vambora. Vambora daqui. Pera aí. Guarda essa comida aqui. Põe essa porra aqui. Vou pegar um pouco de madeira. Tá acabando a minha madeira. Isso, garoto. Ai, ai. O que eu precisava mesmo, cara? Eu precisava de alguma coisa que eu já não lembro mais o que é. Isso é legal. Para, não faz isso, cara. Corta isso aqui. Bom, enfim. Eu vou precisar de madeira. Eu preciso de pedra, né, cara? Agora, onde que... Eu vou ter que explorar outro lugar, cara. Vou ter que sair andando por aí, pelo mundo afora. Isso, filha da mãe. Vou ter que sair pelo mundo afora aí pra achar pedra, cara. Eu tô sem pedra. E ali embaixo não dá pra ir, cara. Simplesmente é impossível. Tem 1 bilhão 999 bilhões de malditas aranhas. O que significa que não podemos ir lá tão cedo. Certo? Ah, lembrei o que eu ia fazer. Eu precisava de cinzas, né? É isso. Demorou. Vamos tacar fogo em alguma coisa aqui. Pera aí. Nossa, pior que tem que ser alguma coisa, tipo graveto, né? Essas merdas. Flor. Vixei, fodeu, hein? Ah, fi. Vai ser o C-Memo. Não, imbecil. Mete fogo. Mete fogo. Isso, bota fogo no C-Memo. Oh, animal. Pronto. É isso que eu preciso. 3 acho que tá bom. Deixa eu pegar isso aqui enquanto isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, garoto. Preciso recuperar minha vida, cara. O ar, vagabundo, assusta tua mãe. Por que esses corvos tão me cercando? Tô começando a ficar com medo, velho. Sai fora, filho. Sai fora. Vai que esses corvos me ataca, né? Nunca tu sabe. Cara, a tarde é curta. Eu tenho que correr pra minha base de novo. Deixa eu pegar isso. Ô, cretino. Bom, deixa quieto. Pega esse graveto aqui, vambora. Ah, beleza, imbecil. Nossa, mano, essa pá me acaba com a minha vida, viu? Vou te contar, viu? Vambora, 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 vambora. Vambora que o tempo tá acabando. Pega essa semente aqui, que a gente vai precisar disso aqui. Cara, olha esse barulho, mano. Oh, vagabunda. Vou fazer uma pequena floresta aqui. Beleza. Bota fogo ali. Bota fogo. Vai lá pra colocar as pinhas. Ah, mas pinha dá tão pouco fogo, cara. Bom, vou pôr às vezes, né? Às vezes é bom. Dá uma variada um pouco. Deixa eu plantar o que eu peguei aqui. Cadê o que eu plantei? Antes que fica tarde da noite. E aí fode. Nossa, eu tenho 3 gramas que dá pra pegar na minha base. Olha que beleza. Bom, vou tentar criar mais coisas. Vou fazer minha healing salve da vida lá. Pra eu não morrer, né? Porque tá feia a coisa. Tô morrendo. Aqui. Olha que maravilha, cara. Ai, como eu amo isso. Você tá zoando, né? Não, você tá zoando. Tá bom. Falei, pronto. Quer ver que eu não tenho essa merda de jurado que eu tinha? Tá valendo, tá valendo. Vai, tá tudo sob controle, galera. Tudo sob controle. Sem pânico. Sem pânico. Na hora que vocês ouvirem o cachorro do satã vindo, vocês entram em pânico. Calma, essa beatball. Cadê minha healing salve? Reala. Isto, garoto. Olha lá, filho. Pinha não adiantou nada, filho. O fogo tá sumindo muito rápido. Vou pegar esses coelhos que eu não aguento mais esses coelhos. Que, 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 que. Ah, tá. Nossa, já achei que era um outro bicho. Ah, mano. Ah, falaram pra eu ficar perto da fogueira também, né? Interessante. Ih, tô perdendo sanidade sim, ó. Que bom. Fazer uma garlinde. Eu preciso catar flor pra tudo quanto é lado. Mata esse vagabundo. Ah, barba. Ah, demorou, filho. Barba, tem barba. Coleção de barba. Ah, apodreceu a plantinha. Aqui, ó. Dá pra colocar fogo na porcaria lá. Ah, vamos pensar o que a gente vai fazer no dia seguinte. Bom, vamos procurar mais algumas coisas que a gente pode fazer por aqui. Ah, falaram que eu ia fazer a B-Box. Olha que delícia, cara. Eu vou fazer. Tem que capturar a abelha com a Bug Ned. E aí eu uso a borboleta pra fazer flor. Interessante. Bem interessante isso. Hembat. Que porra é essa, velho? Ah, não faço ideia, mas vai ser. Vou fazer, vou usar também. Sem importância. Preda. Precisando de preda. Vamos caçar pedra? Vamos caçar pedra. E cocô. Vamos pegar mais cocô. Preciso de grama também. Eu tô ficando completamente louco. Vou ter que fazer uma cama e dormir. Porque dormir recupera a sanidade. Não vai ter jeito. Eu nem vi como que faz cama, mas eu vou pegar. Deixa eu deixar essa porcaria aqui de coelho. Guardar esse Nightmare Fill. Tô andando com muita porcaria comigo, cara. Vou deixar o cocô, porque o cocô eu vou catar mais, né? No fim das contas. Semente. Põe semente aqui. O fio, cadê? Nightmare Fill aqui. Isso aqui. Nossa, eu tenho muita Silk, cara. Que maravilha. Preciso fazer mais coisas com ela, cara. Fazer uns trens diferentes. Vamos ver se eu acho. Beleza, vamos lá. Pegar mais cocô e procurar pedra. Vamos ver se dá tempo, né? Dá tempo. Tem tempo. Tem bastante tempo até. A grama eu pego na volta, porque eu ainda tenho um pouco. Ah, deixa eu ver o mapa. Onde será que pode ter pedra? Olha as abelhas aqui. Que maravilha. Ah, tem essa entradinha aqui, ó. Posso vir por aqui. Eu vou procurar pedra primeiro, depois eu volto pra pegar cocô. Porque cocô, no fim das contas, eu tenho umas fazendinhas da vida aí que dá pra aguentar um tempo. Agora... Pedra? Não tem nada, cara, de pedra. Tá foda. Sem pedra é complicado. E esse som, mano? Esse som tá me irritando profundamente. Ah, eu posso me barbear de novo. Nem tinha... Nossa, nem pra você ter atenção, velho. Pelo amor de Deus. Muito tenso esse jogo, cara. Você fica tenso. Qualquer hora você pode morrer. Todo mundo te rebenta no meio. É um regaço aqui. Esse cachorro vai me atacar, eu não vou aguentar. Porque pelo que eu entendi é de 10 em 10 dias. Sei lá, de 10... É, sei lá. É de alguns em alguns dias. Significa o quê? É... Tá no dia 20. 19. Esses filhos da puta vão me atacar. Não! Ah, mano. Mais aranha, cara. Ah, o porquinho. Que eu posso dar comida pra ele. Ah lá. Falaram aí que eu posso dar comida pra ele. O que eu vou dar pra ele? Não tem comida pra você, porco. Você quer berry? Se você quiser berry, deixa eu dar berry. Você cagou o porco vagabundo? Nossa, que isso? Ah, mais um dos itens lá que fala que precisa lá, não é? É, nossa, corre daqui, mano. A sanidade vai pro saco. Não vou nem enrelar nessas plantas. Ô porquinho, eu te ajudei, vagabundo. Por que você não veio comigo? Tem que dar mais, né? Ah, que se foda. Não tenho comida pra você, vagabundo. Não vou dar minha meatball pra ele, velho. Tá de brincadeira, né? Porco safado. Puta! Olha o tanto de aranha. Ah, chega aí, malandro. Nossa, pedra. Pedra. Não, pedra, pedra, pedra. Uh, pedra. Aproveita que as aranhas não estão violentas. Não, aranha. Não, vagabunda! Nossa senhora, fodeu. Nossa, corre daqui! Ah, então vem, então. Vem. Vem. Vem aqui, vagabunda. O que é isso? Nossa, os cachorros, cara. Nossa, os cachorros. Puta que pariu, me fudir. Puta que pariu, me fudir. Nossa, fudeu. Fudeu, fudeu, gente. Morri, GG, já era. Corre pros porcos, corre pros porcos. Nossa, os búfalos. Vou levar nos búfalos. Vou levar eles nos búfalos. Demorou. Ai, que medo, cara. Fudeu. E tá de tarde, mano. Nossa, fudeu. Fudeu, fudeu. Nossa, fudeu. Fudeu, fudeu. Pega o coelho, pega o coelho. Deixa eu quieto, deixa eu em paz, deixa eu em paz. Nossa, são três. Filha da puta, velho. Fudeu. Onde são os búfalos? Onde estão búfalos? Búfalos, búfalos, búfalos. Me salva, búfalos. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem. Vem, cachorro. Ataca o búfalo. Ataca o búfalo, se for homem. Ataca o búfalo. Ataca o búfalo. Isso, ataca o búfalo. Ataca o búfalo. Búfalo! Vai, ataca o búfalo, eu, malandro. Não, malandro. Moça, mano. Vocês são os caras, búfalo. Curti pra caralho vocês. Vem, vou sentar a mão na tua cara. Vou nada. Mata o búfalo aí. Mata o búfalo. Mata o búfalo. Isso, garoto. Muito esperto você. Ele tá comendo minha comida, vagabundo. Eu ia pegar isso aí. Ah, fica aí com os búfalos. Teus amigos. Ih, ele tá comendo, ó. Morreu. Ó, o búfalo até cagou, coitado. Ó, eu sou amigo, búfalo. Calma. Ô, 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 ô. O filhote ficou louco, filho. Tem nada ali, não? Não, não. Vambora. Rapaz, resolvendo, like a boss. Bicho, vem. O que você faz? Corre pros búfalos. Búfalo e porco, mano. Já era, filho. Ó, não sei. Dá um hit. Não aconteceu nada comigo. Tô beleza. Tô só na alegria. Zero bala. É, zero bala. Ficando louco. Deixa eu pegar mais grama, cara. Mais um pouquinho só. Deixa eu ir lá pra minha base. Eu vou ter que fazer uma cama. Vou ter que dormir. Aproveitar que eu tenho comida. Vou pôr pra fazer umas comidas e vou dormir. Ah, não vou pegar, não. É tudo bird da vida. Aqui, ó. Vamos pegar umas jacas aqui. Isso. Nossa, minha... Nossa, mano. Que cagada. Deixei minha bag lá. Bom, de dia eu vou lá pegar. Vou ter que ir pra lá mesmo. Nossa, mano. Sério isso? Puta que pariu, cara. Puta que pariu, cara. Ah, já era. Fudeu. Pera aí. Calma, cara. Calma, calma, calma. Respira. Respira o que você acha. Respira o que você acha. For a roll. É por aqui. Stray roll. Ah, só preciso de uma corda. Uma corda. Uma corda. Uma corda. Uma corda. Isso. Vem, 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 vem. Isso, garoto. Falou, galera. Boa noite. Nossa senhora. Começou no sal mesmo. Vai pra puta que te pariu, rapaz. Ah, tá bom. Tá valendo. Tá valendo. Eu preciso da minha mochila, cara. Deixa eu fertilizar essas merdas. Oh, inútil. Não é pra você jogar no chão. Mas que mania de jogar no chão, hein, Wilson. Não é pra comer, por... Oh, vagabundo. Ah, mano. Ele tá comendo porcaria agora. Esse cretino, cara. Tá de brincadeira comigo. Ah, não. Desisto. Wilson, eu desisto de você. Na boa. Vou ter que comer outra meatball. Eu tô bem de sanidade? Mais ou menos, né? Bom, demorou. Deixa eu colocar uns coelhos aqui. Pegar isso aqui. Demorou. Põe aqui. E já era. Comidinha na hora. Fresquinha. Tem mais carne de monstro? Tem mais carne de monstro. Carne de monstro. Carne de monstro. Tem. Olha que maravilha. Lasanha eu fiz? Fiz uma lasanha, cara. Tô orgulhoso de mim. Oh, Wilson. Você é foda, cara. Você fez uma lasanha, mano. Fica orgulhoso de você. Vai. Pega a lasanha. Ixi. Põe aí no chão. Não dá pra gente decidir o que a gente faz com isso. Põe uma porcaria aqui. Um aqui. Um coelho. Põe um coelho aqui. Eu não posso andar sem comida, porque se acontecer uma tragédia, eu tô fudido. Duas abobras. Vamos fazer um sopado de abobrinha. Monster lasanha. Só falta essa porra me matar, cara. Eu vou ficar muito puto. Bom, beleza. Ah, vambora. Vai. Vamos procurar a pedra. Ficar o dia inteiro aqui preso. Ah, pra puta que pariu. E esse morso do caralho? Tá difícil, hein? Ah, o meatball ali. Deixa ela lá. Passarinho, se você comer minha bolota de carne, você tá morto. Só pra te avisar. Vocês também, porco vagabundo. Eu boto fogo no teu acampamento, hein? Oh, valeu. Onde que tá a minha bag? Aparece no mapa? Pelo amor de Deus. Ah, aqui. Beleza. Se não aparecesse no mapa, eu tava fudido. Eu nunca ia achar, velho. Você acha que eu ia lembrar de onde tá a minha bag? Mas nunca, nunca. Eu usei... Nossa, usei um monte de grass pra pegar essa merda. Eu preciso achar um atalho. Ah, lembrei. Aqui. Acho que se eu entrar aqui, eu saio aqui, não é? Aqui. Puta, tem muita aranha, cara. Mas eu precisava tentar catar pedra. Precisava tentar pegar pedra. Preciso de pedra, preciso de reed pra fazer a galinha. É a aula do pássaro. Isso daqui eu preciso. Das abelhas. As abelhas, eu não sei como que eu vou catar a abelha. Não, catar a abelha. Como que eu vou... Como que fala? Ah, depois eu vou atrás da abelha. Deixa eu ir atrás das minhas pedras. Ah, não. Mas é ali, né, que eu ia entrar. Nossa, você tá perdido, hein? Rapaz. Tá feia a coisa. Tô desnorteado, mano. Os bichos ficam me... 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 Me chacinando. Eu fico com medo. Deixa eu ir lá, velho. Vamos ver. Reza pelo melhor. Por favor. Pelo amor de Deus. Não me taca num... Num campo de aranha. Tacou num campo de aranha, filha da puta. Pedra pra todo lado, cara. Que maravilha. Estamos no paraíso, Wilson. Pronto. Maravilha. Pronto. Vou pegar a pedra aqui. Não, vagabundo. Até ficar de noite, quase. Ou não, porque senão eu vou morrer. Verdade, hein? Tô longe pra caralho da minha base. Bom, tem uma tocha com alguma coisa. Ah, mas já? Vai pra puta que pariu, hein? Pelo amor de Deus. Sobrou ouro, cara. Acho que sobrou ouro, não sobrou? Porque, olha, tem essas ferramentas aqui. Não tem? Cadê? Tinha umas ferramentas. Ferramentas de ouro, eu acho, dá pra eu pegar. Mas já? Ô, louco. Eu nem peguei pedra direito. Vou pegar tudo que tem aqui, que eu nunca mais quero voltar nesse lugar, cara. Nesse lugar maldito. Ô, galera. Vocês sabem se dá pra eu entrar naquele portal sem ter todos os itens? Se alguém souber aí, dá um... Comenta aí. Porque se der, eu acho que eu vou entrar, cara. Eu quero pegar um personagem novo pra gente ver. Tá ligado? Porque todo mundo já viu o Wilson, né? Aí a gente pega um personagem diferente, vai ser legal, cara. Vai ser divertido. Eu acho, né? Pelo menos eu vi lá na apresentação do Steam lá. Tem uns personagens bem da hora, cara. Nossa, mano. Eu vou arriscar pegar mais essa e vou embora. Ouro. Dá, depois eu volto pelo ouro. Ó, na hora, certinho. Cara, eu vou fazer uma sacanagem aqui. Vou tentar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Pula, 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 pula. Vai embora, vai embora. Rapaz. Treta. Vambora, Wilson, que a casa do bicho tá pegando. Sem nem se vai dar tempo de eu chegar em casa. Ai, meu Deus. Olha a merda feita. De novo. Ah, pra puta que pariu, viu? Bom, pelo menos descobrimos como fugir dos cachorros do satanista. Isso já é uma coisa muito... Hum... Aqui, beleza. E aqui? Aqui é o pântano, né? Dá pra pegar o Reed lá. Eu vi o Reed ali. Interessante. Nossa, esse jogo é muito grande, velho. Esse mapa. Bom, eu acho, né? Sei lá. Parece que é muito grande. Eu tô ficando perdido nele? Sai fora, curva. Ah, deu tempo de chegar de boa. Vou pegar mais uma graminha aqui. Eu tenho madeira, eu tenho madeira. Tem umas pinhas pra colocar lá. Vou até pegar esse imbecil aqui, pra levar o modo ser trouxa. Ah, já é Beardling de novo? Ah, vai pra puta que pariu. Rabbit. Barbudo. Já é barbudo, já. Nossa, mano. Quer me fuder esse jogo mesmo. Vou te contar, viu? Ah, fogo vagabundo. Oh, meu Deus. Tá de brincadeira comigo, hein? Ah, não preciso. Tem aqui, né? Vamos ver se isso é bom. Filha da puta, me matou! Desgraçado! Filha da puta! Não acredito nisso, cara. Meu Deus, o que eu faço? Ah, meu Deus. Ah, se eu me barbear, melhora a minha sanidade, né? É, melhora. Zero. Zero vírgula zero zero zero. Parabéns pra mim. E agora? Fudeu. Vou ter que fazer outra cama. Nossa, eu tô fodido, cara. Deixa eu pegar esse aqui, esse aqui. Plantar esse aqui. Plantar esse aqui. Colocar o resto aqui. E beleza. Vamos deixar um rango preparado pra amanhã? E aí... Ah, não tem jeito, né, cara? Não tem coelho. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Nossa, começou a chover. Ai, fudeu mesmo. Ah, é regaço. Vou fazer outra cama, mano. Não tem jeito. Acorda, 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 acorda. Corre, 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 corre. 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 Dorme que a casa caiu. 61. Vamos ver pra quanto que vai. Nossa, eu tô morrendo de fome. 99. Nossa, mano. Mesmo assim é muito pouco. Eu tô fodido, cara. Essa que é a verdade. Ah, eu tenho um aqui. Mano, por que que o coelho tá branco? Não me vai me falar que é o inverno, né? Nossa, é o inverno chegando, mano. Tá de brincadeira. Nossa, agora eu tô fodido. Agora falou, galera, morte. Morri. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu vi um trau de redstone aqui. Cadê? Uma picareta. Deixa eu fazer uma picareta. Aqui, ó. Bagulho de pé, de prata. De ouro. De prata. De ouro. Vamos ver. Ah, demorou. Eu vou ganhar. Ah, que susto. Foi pronto. Não dá pra fazer. Tomei no cu. Beleza. Eita, filha da puta. Que isso, mano. Nossa, aproveita e tá chovendo, filho. Vamos fazer a festa. Nem que a gente tenha que ficar aqui mesmo, porque tem que não tá comida pro inverno. Nossa, a gente não tem uma geladeira, cara. Já chegou o inverno, já. Tá feia a coisa, hein. Não tô saindo do lugar. Tô travada aqui nessa merda. Que beleza, hein. Que beleza. Ah, coelho. Você vai morrer. Só precisa de algum monte de idiota. Vou fazer outra comida com você. Eggplant. Cadê a carne? Cadê a carne? Cadê a carne? Carne, eggplant, cenoura e monster jerky. Nossa, mas tá uma tempestade violenta aqui. Vamos catar esses coelhos. Eu sei que a gente devia fazer um bloco de exploração. Mas vamos deixar tudo mais ou menos pronto. Porque vai foder. Fazer um estoque de comida aqui, que se não, não tá fudido. Vou guardar eles inteiros enquanto eu tenho espaço. Aí, vamos guardar eles inteiros? Porque eu tenho um espacinho por enquanto. Deixa aí. I'm so hungry. Ah, você tá zoando, né, o Wilson? Estamos muito morrendo de fome, cara. Pelo amor de Deus. O que é essa porcaria, cara? Por que eu fico fazendo essa porcaria? Pelo amor de Deus, hein. Vamos matar esses coelhos vagabundos também. Só pra jogar esse trouxa. Vai, cenoura. Cenoura, carne e monster jerk. Eu não tenho mais? Não. Que bom. Ah, tem um. Bacana, hein. Vou pôr esse Morrison aqui pra secar. Acho que não estraga, ó. Pela aparência da carne, acho que não estraga. Putz, e agora? Não tem o que pôr aqui? Tem outro vegetal aqui, não? Tem. Tem aqui. Demorou. Ó, só porque eu falei. Mas não vou pôr esse eggplant. Ele fica fazendo esse stuff de eggplant do caralho aqui. Eu tenho que fazer umas ferramentas de ouro. Nossa, tem que fazer muita coisa. Eu preciso pegar mais graveto. Mais grama. Eu vou pegar um pouco de graveto e grama. Enquanto a tarde tá chegando. E manter, né? Opa. Vou fazer umas ferramentas de ouro e vou dar uma explorada. Conseguir se manter um pouco. Pra ver se a gente consegue dar uma explorada. Ô, vagabundo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, cadê, cadê, cadê? Desgraçado. Não sei nem onde tá a minha lança, mano. Eu tô com a lança na mão. Nossa, que imbecil, cara. Não acredito nisso. Podia ter dado uma coronhada nesse vagabundo. Cara, eu preciso de roupa de frio, mano. Parece que se eu caçar aquele bicho lá, eu mato aquele... Ô, rapaz. Isso é bom. Fazer uma garlinde lá pra mim. Então o bichinho que eu caço lá, aquele que eu pego as pegadas... Se eu pegar ele, eu posso fazer uma roupa de frio. De inverno. Isso é interessante. E eu vou fazer, cara. Aparentemente ele corre muito. E eu não corro muito. Eu não sei o que vai virar isso. Vou ficar dois dias perseguindo ele, certeza. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos pegar um pouco de recurso. Tá feio a situação, viu? Pelo amor de Deus, cara. Eu peguei um monte de pedra. Eu nem lembro pra que eu peguei pedra mais. Você tá entendendo? Onde tá indo parar a minha cabeça, cara? Não tô entendendo. Tô ficando louco junto com o Wilson, cara. Não tá dando pra entender o que tá acontecendo. Ó, vou pegar esse cretino aqui antes que eu fico louco de novo. Que provavelmente já já eu fico louco de novo. Porque... Porque sim. Porque ele gosta de ficar louco. Essa que é a verdade. Aí eu tenho que fazer cama, aí eu faço a cama, aí eu durmo e eu tenho que comer que nem um cretino. Resumindo. Tá difícil. É bom eu voltar, né? Tá ficando tarde já. Nossa, peguei cinco míseros gravetos. Ah, vou pegar esses dois. Não quero nem saber. Plantinha, fazer uma garlinha. Nossa, o que que é isso? Que que é isso, fi? E aí, galera? E aí, galera? Mano, que louco. Pinguim, véi. Mentira, mano. Que susto que esses filhos da puta me deu, mano. Do nada... Ô, buraco vagabundo. Do nada, fi. Pulou um monte de pinguim em mim, mano. Você tá louco, fi? Isso. Põe na tua boca, vagabundo. Mano, que susto, cara. Que susto. Põe um Barry. Nossa, que da hora, cara. Eu me recuso a matar pinguim, véi. Mas apesar que se eu precisar de comida, vai ser pinguim. Mas se o que tiver, eu vou matar. Quer nem saber. Pega graveto. Corre, corre, isso. Corre, corre, a noite. A noite, a noite, a noite, a noite, a noite. Corre da noite, fi. Corre que a noite, que a noite te pega. Vai ter que ser isso mesmo. Pega, vagabundo! Tá com medo? Semente. Eu precisava fazer a gaiola, hein, galera. Preciso pegar o Reed. Eu vou pegar o Reed depois. Depois, daqui uns 10 anos, mais ou menos. Eu vou secar esse morso também. Qualquer coisa eu posso pegar, não posso? Não posso. Ixi. Bom, danado, tem outro aqui. É danado, tem um milhão de coelho também, né, mano? Tá valendo. Se tiver estragando, eu ponho, né? Melhor. Vou começar a fazer assim. Beleza. Tá certo aqui? Tá certo aqui. Eu vou ficar com esse meatball. Vou comer essa porcaria. Vou tacar essa cenoura aqui. Esse eggplant aqui. Esse berry aqui. E uma carne. Vou deixar fazendo. E beleza. Eu vou encerrar por aqui, galera. Ó. Vamos ver se no próximo episódio a gente consegue chegar aqui. Catar uns Reed pra fazer essa gaiola pro bicho do satã aí. Fazer pro bicho do satã, pro passarinho. E aí eu vou vir aqui, eu vou tentar fazer abelha, cara. Fazer umas coméias. Porque no inverno, aparentemente, não cresce mais planta. Então, o que que acontece? Eu vou ficar sem legumes. Então, vamos ver se dá pra colocar mel com carne. Vamos ver o que que vira, né? Melhor que só carne, né? E eu fico com vários... Vou ver se eu faço umas três coméias, né? Vamos ver se eu consigo. Tem bastante silk. Tem um bilhão de aranhas que se eu quiser matar, tentar matar, né? E é isso aí. Bom, galera. Então, eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa um like. Um favorite, que me ajuda muito. E eu agradeço. E se inscreva no canal e se torne um ser você também. Falou, galera. Até mais.